Música Campinas, 244 anos Me orgulho de Campinas por não somente fazer parte da população, mas também por ser uma pessoa escolhida pelos destinos dessa cidade. Mas nesses seus 244 anos, expresso aqui o meu amor por essa cidade, que acolheu não só a mim, mas todas as pessoas que entenderam e fizeram dela o lugar da sua moradia. Parabéns, Campinas! Música